Vem por favor, quem sabe um dia eu vou te atingirar Vem pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me tem as mãos Quando eu te vi, eu estou a dar lugar com o meu coração Vem me perguntar, qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, amor, eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora meu peixe e corpo Me pega um socorro, quem sabe o que sabe Chora, me liga e implora pelo meu amor E do amor, tem sabe um dia eu vou te atingirar Chora, me liga e implora meu peixe e corpo